A CIDADE NO BRASIL Não, só para o quintal. Para o quintal? Eu quero ficar em casa e relaxar. Relaxar? Então divirta-se com os maníacos que moram aí do lado da sua casa. Já conheceu os Kopecks, Arthur? Não, ainda não. Ninguém do bairro conhece, mas eu falei com a garota da imobiliária que vendeu a casa para eles e parece que a última casa em que eles moraram pegou fogo até acabar. A CIDADE NO BRASIL